Senhoras e senhores, estamos começando mais um Cuca com Salame, o seu café colonial disfarçado de podcast. No comando dessa mesa, eu acho que vos falo, Luciano Trevisan, e ele, o nosso astro do punk rock local, Érico Pérez, ele que com sua banda está para abrir o show do Supla nesta cidade. É, está dando aquele frio na barriga porque o Papito vai estar olhando, não só o Papito como o rei do metal, o Determotor vai estar lá também, então realmente está dando aquele frio na barriga que há tempos não aparecia, mas vamos lá, a gente está preparadinho. Vamos a nossa convidada então. Vamos lá. Nossa convidada de hoje, ela atua na psicologia, na área clínica, psicóloga há mais de 20 anos, ela também é especialista em psicologia comportamental, é psicóloga judiciária, atua aqui na vara da infância de Francisco Beltrão, especialmente na área de adoção. Estamos falando da filha da dona Solange, do seu Luiz Franzone, já falecido, da irmã da Mariline, irmã da Michele, da esposa do Gil, mãe da Júlia e do Matheus. Seja bem-vinda, Franciele. Clark Kent, Bruce Wayne. Exatamente. Fran Frazzone. É bom, né? Fica muito bom. E aí, Fran, conta pra gente, você está faceira? Faceira, faceira, muito feliz de estar aqui, fiquei muito honrada com o convite, parece clichê, mas é de verdade. Participar de um podcast local, né? Eu acho muito interessante, fiquei muito envaidecida com o convite e muito feliz com a trajetória de vocês, né? Que é já de bastante sucesso. Obrigado, obrigado. Que bom, né? Fiquei até com dó de purão na geladeira. Depois dessa, realmente, né? Mas é preciso, Fran, mas é necessário. Não tem como. Vamos lá? Vamos, então? Então tá. Então tá bom. Nosso primeiro patrocinador se apareceu ali. Se apareceu. Apareceu na televisão. Ilacir Cafeteria e Confeitaria, um dos estabelecimentos mais interessantes dessa cidade, eu diria. Produtos de extrema qualidade, um atendimento sempre muito bom, uma equipe muito treinada e produtos que levam o selo de qualidade da família Ruaro, né? Exatamente. Inclusive, esta cuca cheia de bolinhas que está aqui para provocar a Lina e Leonardo. Uma fã das bolinhas nas cucas, né? Adiante? Vamos adiante. Nós sou outro patrocinador e novata Ambientes, a empresa do Gelson e do Fernando, uma empresa que se tornou muito conhecida já pela qualidade dos ambientes, tanto residenciais quanto para empresas que produz. E são sempre ambientes com muita beleza e com muita tecnologia. Mas o grande diferencial da Inovata, além da beleza da tecnologia dos seus ambientes, está no pós-venda. Todos os clientes acabam destacando o pós-venda da Inovata. Continuando, né? E agora? Continuando, nós temos Meriz Hospitalar. Ah, opa! Acertou, acertou. Olha aí. A empresa da Nico e do Eduardo, né? Outra empresa aí que fechou agora seus 10 anos, né? Empresa muito respeitada, muito renomada. Estão vindo aí fazendo um trabalho muito legal. E recentemente inauguraram o seu Instagram, então vão pedir para o pessoal procurar lá, né? Meriz Hospitalar. Então, fica essa sugestão aí para acompanhar o trabalho desse pessoal aí que realmente dá conta do recado. Dá conta do recado. Gostou dessa de dar conta do recado. Eu sempre muito elogiado pelo pessoal da área de saúde que a gente entrevista, né? Até o Dudu gostou do dar conta do recado. É. A cara dele, né? A sua opinista. Depois a gente fala mais sobre as peripécias do Dudu. Aham. Nosso outro patrocinador, Instituto Balbinotti, dos profissionais Gisele Balbinotti, que é nutricionista, e dos irmãos odontólogos Rafael e Eduardo Balbinotti, que cuidam da beleza e da saúde dos sorrisos da população sudestina. Exatamente. E que recentemente inauguraram. Gostei, gostei. Eu sabia que você ia gostar. Não, ele está... Sabia que você ia gostar da população sudestina. Não, ficou muito bom. E a Academia da FACE também recentemente inauguraram, né? E aparentemente aí está indo muito bem. Uma proposta nova. Exatamente. Muito legal. Muito bem. Então, nesse momento a gente pede para o pessoal comentar, se inscrever no canal. É fácil. É só clicar ali no botãozinho e tal. Fran, você já se inscreveu no Cucar no Salame? Já me inscrevi no Cucar no Salame. Está inscrito, né? A gente não surpreende mais ninguém, Érico. Não. Agora ficou... Agora virou protocolo. Virou protocolo. Para poder vir, a gente tem que assistir, né? Para se preparar, né? Pois é, tem que ir, né? Tem que dar uma estudada. Tem que dar uma estudada. É complexo o negócio. Verdade. Mas é isso. Pessoal comentar aí. Poder ajudar a gente a continuar aí fazendo um trabalho legal. Então, poder dicas aí, sugestões. A gente brinca, mas é sério. A inscrição das pessoas é importante. Muito importante. Muito bem. Então, voltamos? Voltamos. Voltamos a nossa convidada. A geladeira foi rapidinha, né? Está cada vez mais rápida. A gente está muito bom nisso. A gente está melhorando. A gente está melhorando. Estão muito organizados. Cada vez menos enrolados. A verdade é essa. A verdade é essa. É bem por aí. E assim, é que a gente levou uma chamada de atenção nos comentários do canal. Teve um comentário. Vamos melhorar. Vamos enxugar. Vamos enxugar. Mas vamos adiante, né? Luciano, por favor. Faça a nossa pergunta inaugural. Pergunta surpresa, Fran. Na verdade, essa a gente sempre prepara. Sempre avisa que vai ter. Quem é você, Fran? Acho que a pergunta é mais difícil para todo mundo. É o que todo mundo disse. Talvez eu não seja exceção, né? Apesar de psicóloga, parece que a gente deveria já ter feito essa parte da análise. Quem sou eu? Eu sou Fran. 43 anos. Uma caminhada em diversas áreas da vida. E que tenho muito orgulho de toda a trajetória até aqui. Porque acredito que todas as experiências, né? Elas são experiências, eu nem dá para dizer que são boas e ruins, mas são experiências e me fizeram estar dessa maneira com a maturidade que eu tenho hoje, que eu acho muito bacana. Psicóloga, talvez seja... A nossa profissão acaba sendo aquilo que nos define, né? Numa grande parte. Sempre tem muito peso, né? Tem um peso muito grande, né? Ainda mais quando você é psicóloga, né? Também. Porque bem ou mal é o que a gente mais faz na vida, né? É verdade. O trabalho é... E, de fato, eu encaro o trabalho como uma coisa muito central. Acredito que a formação e toda a minha questão familiar me trouxe, né? Essa coisa do ser profissional como uma coisa muito central. Uma coisa que eu sempre ouvi em casa do meu pai e da minha mãe era isso, assim. Era a necessidade de fazer uma faculdade. Não importava qual fosse. Ninguém. Nunca direcionei. Na verdade, caí de psicologia totalmente de paraquedas. Então, assim, ser profissional era uma coisa que era meio que programado já da minha formação. Meio que do DNA, né? Então, assim, ter uma profissão, ser independente. Não depender de outras pessoas. Certo. Então, acho que isso fez uma grande diferença. E, por isso, talvez, né? A parte de ser uma boa profissional, né? E fazer aquilo que eu me proponho a fazer com grande, né? Com grande... Não sei se qualidade, né? Mas, pelo menos, com a... Com grande empenho, pelo menos. Empenho para que isso aconteça, né? Fazer de uma maneira séria, de uma maneira correta, né? Para conseguir atingir os objetivos. Então, tudo que eu me dedico, eu me dedico ao máximo, né? E não vale só para o profissional, né? No pessoal também. Então, sou uma mãe muito feliz, né? De um adolescente de quase 16 anos. E de uma menina de quase 10, né? Ser mãe, né? Obviamente, é uma tarefa das mais desafiadoras, né? Que faz a gente... Acho que se cobrar e se culpar pelo resto da vida. É verdade. A gente está sempre se cobrando. A gente está sempre se cobrando, né? E se culpa. Porque quando a gente faz de mais, é porque fez de mais. Quando a gente faz de menos, é porque fez de menos. É difícil a gente achar essa fórmula. Mas isso é uma coisa que acho que a maturidade foi me trazendo. Eu consigo lidar bem hoje com esse papel, né? Apesar das culpas, que são naturais. Eu entendo que são naturais. Uma esposa. Já há mais de 16 anos de casamento aí. Sim. Então, também temos uma vida aí. Já depois de um longo namoro, tivemos, né? Depois a gente vai chegar nessa parte. Queria saber como é que você se conhecia. Os detalhes. Os detalhes. Os detalhes. Queria saber como é que foi isso aí. Vivemos, né? Eu acho que um relacionamento muito maduro. Muito feliz. Ao longo de todos esses anos. Então, tenho orgulho da minha família também. E acho que, além dessa família nuclear, né? De nós quatro. Acho que a minha vida é muito permeada pela família. Assim, eu e minhas irmãs temos uma ligação muito forte. Já desde sempre, assim, meio que os primos, eles se criam tudo junto. Todo mundo se mete na criação dos sobrinhos e dos afiliados. Então, assim, é uma grande família mesmo, assim. Apesar de hoje estarmos cada uma numa cidade. A gente morou praticamente a vida toda em Beltrão. E agora a gente está um pouquinho espalhada, né? Porque não dá nem para dizer que é muito espalhada. Porque uma tem dois vizinhos, outra em Pato Branco. Então, assim, não é longe demais para ali de mala. E nem perto demais para ir de chinelinho, né? Então, assim, é uma distância bacana. Então, temos uma relação muito saudável também nesse sentido. E os maridos e os cunhados que entraram nessa família tiveram que aderir a essa família busca-pé. A minha mãe é muito... Ela tem um papel central em tudo isso, né? Então, é uma avó extremamente dedicada. Então, a gente tem uma questão familiar muito bacana. E acho que é toda essa situação que compõe a minha vida que faz ser a Fran. Sim. Mas tem um elemento que tu não falou aí, que é a atividade física, né, Fran? Que esse é outro ponto aí que, né? Estava comentando. Eu não resisto. Não, mas vamos lá. Eu estava convidando o Luciano para começar a ir junto lá, né? E ele me perguntou assim, como é que é o pessoal lá, né? É que nem tu, assim. Eu falei, é, o pessoal é de boa, assim. Mas tem dois Thundercats lá que fazem junto, que no caso... É a Fran e o Gil, né? É a Fran e o Gil, né? A Fran e o Gil tem algum tempinho já lá com o Ronaldo, né? São os Thundercats da academia do Marcelo, do Ronaldo Germano. Enquanto tu tá lá tentando fazer uma coisa, já foram e voltaram, assim. É, a gente tem um tempinho aí que a gente dedica a isso, né? O Gil, ele não era tão ratinho da academia, mas ultimamente ele tá bem doutrinado, né? Treinei bem, treinei bem. É, na caixinha do comportamental, né? Treinei ele bem. E o exercício físico realmente é uma coisa que tem uma parte bem central na minha vida, por, né? Além da atividade física. É que, assim, eu sempre fui uma... Talvez de criança não tanto, mas, assim, na adolescência eu me lembro sempre de ter sido adolescente não a mais magra da turma. Num período em que a questão da estética era ainda mais pesada do que é hoje. Porque hoje ainda tem um pouco, né? Essa coisa do fluir. Na minha época, da adolescente não tinha isso, né? Então, eu nunca era a mais magra, nunca era a mais bonita. Então, eu acho que muito, né? Do meu gosto pela atividade física veio, assim, dessa necessidade de me enquadrar em algum lugar. E como eu sempre gostei, ainda hoje gosto muito de comer bem, né? E, graças a Deus, meu marido cozinha muito bem. Então, eu preciso também fazer bastante exercício pra poder equilibrar um pouquinho aí o número calórico, né? Mas eu gosto de verdade. O exercício faz parte da minha vida, faz parte da minha formação, inclusive, né? A dança. Eu danço desde que eu me lembro, né? Eu comecei balé com seis pra sete anos, aí fiquei um tempinho fora. Mas já ali com dez, doze anos eu já voltei a dançar. E não me... Assim, talvez na época da faculdade eu fiquei um período sem dançar. Mas daí fazendo outras atividades físicas, eu sou extremamente curiosa. Então, assim, eu já experimentei muitas coisas, né? Gosto de desafios, sou competitiva pra caramba. Então, assim, sempre que... Ah, tem um negócio diferente. Vamos lá, eu vou testar, eu sou curiosa. Então, eu gosto. E aí, assim, a academia acaba sendo um meio de eu conseguir continuar dançando. Porque o joelho não tem mais a idade de 15, 20 anos. Então, hoje, o meu corpo precisa de um preparo um pouquinho melhor pra eu poder continuar dançando, né? E ainda assim, né? Com algumas limitações técnicas que eu não tenho um corpo de bailarina, né? E eu gosto de dançar jazz. E o jazz, ele pressupõe aquele corpo mais clássico do balé, né? Que fica mais fácil pra gente dançar. Não é que a gente não possa dançar quando a gente não tem, mas, né? Então, toda essa preparação física, né? Do funcional me prepara pra conseguir poder continuar dançando. E pretendo continuar. Que bom, que bom. Tá certo. É sempre bom ter uma... Verdade, verdade. Paixão pelo movimento, vamos chamar assim. É, né? Mas, Flávio, você falou que a família tá espalhada hoje, né? Mas vocês não eram de Beltrão, né? Vocês eram de Quedas do Iguaçu. A tua infância foi em Quedas? Até os seis anos foi em Quedas. Em Quedas do Iguaçu. Eu tenho dois anos de diferença pra Michelle, né? Que é a irmã do MEI. Então, nós duas nascemos em Quedas do Iguaçu. Não em Quedas, né? Porque acho que nem sei se na época tinha hospital. Mas a gente nascia em Cascavel, porque era a maternidade mais próxima. Então, no RG tá Cascavelense. Mas, né? Nunca morei em Cascavel. Então, até os seis anos eu estive em Quedas. E aí, já no primeiro ano, na época, né? Com sete anos, a gente entrava no primeiro ano na escola. Então, com sete anos eu vim pra Beltrão. Já comecei a estudar no Glória. Então, assim, a infância que eu me lembro é Beltrônense. É o Beltrônense de brincar na rua, de brincar no estacionamento do mercado, na época, né? Lá na avenida. Que foi o mercado que meus avós construíram. E que meus pais vieram pra cá por causa do mercado. E tem algumas lembranças ainda de Quedas de Iguaçu, na casa da Nona, né? Que era quem morava, né? E também aquela casa grande de reunir todo mundo, né? Então, assim, tenho algumas memórias aí de Quedas de Iguaçu, do colégio, daquela coisa de pré-escola. Bem cidade pequena, mas que era muito gostoso também. Mas eu fico imaginando, o Érico sempre fala que o sonho dele era ter trabalhado numa locadora, né? Eu fico imaginando que ser criança e ter um mercado deve ser muito bom, né, Fran? Pô, né? Poder escolher todos os iogurros, né? Pô, qual é o chute que eu vou pegar hoje? Chegar, ir no mercado fechado, né? Quando a gente tem criança, tem um mercado só pra mim, né? E as pessoas sempre me perguntavam, mas você tem que pagar? Ah, eu tinha que pagar, gente, né? Existe um controle. E, assim, mas a gente de criança não entende, né? Aquilo como... Mas, assim, era bem interessante, assim, era bem divertido essa parte do ir no mercado fechado. E numa época, né, que se trabalhava muitas horas, né? Então, o mercado fechava cedo, né? Antigamente tinha isso, né? O mercado fechava pro almoço, pro meio-dia, e fechava às seis, seis e meia da tarde. E aí a gente ficava trabalhando até mais tarde, ajudando, né? É isso que eu ia perguntar. Você participava das atividades, do trabalho, do mercado? Muito, muito. Eu falo, na minha família, essa coisa do trabalho sempre foi muito central, né? A minha mãe começou a trabalhar muito cedo já, na época não era mercado, eram aquelas lojas, lojões, né, de antigamente. Mas, assim, desde criança, assim, épocas de movimento, em período de escola até não. Mas, assim, sábado, de manhã, a gente ia ajudar, assim, fazer pacote de presente. Eu lembro que, de pequena, a gente ainda distribuía bala na fila dos caixas, né? Porque se formavam filas, e aí a minha mãe, muito incomodada, que tinha que fazer um agrado pros clientes, então eu lembro de distribuir balinha pros clientes, enquanto estavam na fila, fazer pacote de presente, ovo de Páscoa também, muito naquele período que chegava uma semana antes da Páscoa, não tinha ovo. Daí, aquele movimento de Páscoa, era muito divertido, né? Fazer pacote de presente de caixa de chocolate, eu perdi as contas, e quantas caixas de chocolate embalei na vida? Mas era muito divertido, assim, era bem interessante esse mecanismo, assim, do incentivo a estar participando, né? Não era assim, não lembro de ter salário, de ganhar uma remuneração, mas existia, assim, essa cobrança de estar presente, né? De estar... Não precisava ter uma troca, né? Não, é, aquele senso de responsabilidade, né? Aquilo fazia parte, era nosso. E, assim, aquilo era gostoso. E que mais lembranças tu tem da infância beltrônense, hein? Que mais tu destacaria? Na infância beltrônense, era o jogar caçador no estacionamento, porque daí fechava cedo, né? Então, aí, assim, a gente tinha o estacionamento só pra nós. Olha outra vantagem. Só vantagens aí, né? A gente tinha o estacionamento só pra nós, o patins, a bicicleta, o patins dentro do mercado, que era lisinho, não tinha pedrinha, né? Daí não tinha pedrinha, na época que o patins não era roller, né, gente? Era o patins, patins, né? Alguma vez você derrubou alguma goma, né? Não, não, a gente brincava muito de pular, antigamente... Com esses atletas aí, tá no Tandarquete, foi derrubar alguma coisa. É que, assim, hoje em dia, os depósitos, né? Assim, não é dessa mesma maneira, mas nesse período da minha infância, o depósito, ele tinha pilhas gigantes de farinha, farinha de brigo, porque na época de inflação se comprava muito, né, pra depois revender com aquele preço, enfim. A parte econômica eu não me lembro bem, mas eu lembro das pilhas. Então, a gente, domingo à tarde, por exemplo, a gente ia no depósito brincar, fazer fortaleza, encher, estourava, o que a gente estourou de pacote de farinha? Ia branca pra casa. Nossa, total. Então, era muito divertido, né? O jogar caçador no estacionamento também era muito gostoso, né? Então, assim, hoje, né, os amigos, as minhas amigas, eu tenho uma amiga, muito amiga hoje, né, inclusive que viajamos na semana passada junto, a esposa do Mário. Do doutor Dono da Xícara. Não sei se nós podemos mostrar a Xícara. Podemos mostrar a Xícara do doutor Mário? O dono da Xícara. Olha aí, ó. Olha aí. A gente está inaugurando uma fase de Xícaras diversificadas aqui, né? Cada um tem um modelo. E tem a do doutor Mário. E tem a do doutor Mário. Então, assim, ela era vizinha. Então, assim, a gente tem períodos, assim, de brincar no estacionamento até tarde. O horário de verão era o maior curtição, né? Porque o mercado fechava ali, sete horas fechava, saía tudo e saía todo mundo. O estacionamento estava liberado pra nós. Mas no inverno, né, já estava quase escurecendo. E aí, no verão, a gente ficava até muito tempo jogando caçador, jogando bola. Ah, que beleza. Bicicleta. Então, assim, foi um período bem feliz, né? Num período em que Beltrão ainda era uma cidade pequena, que a gente podia brincar na rua, sem grandes. Eu morava na avenida, gente. E a gente brincava na rua. Então, assim, vez ou outra estourava uma bola com o carro passando, alguma coisa assim. Mas era raro. Bom, muito bom. E o motivo da vinda pra cá foi o mercado, então. Foi, foi o mercado. Na época, os meus avós tinham o mercado e atacado em quedas. E aí, né, eles construíram o mercado no centro aqui de Beltrão. E os meus pais vieram pra assumir a responsabilidade sobre esse mercado. E aí, a gente veio morar, morava no prédio onde funcionava o mercado. E na época ainda tinha o atacado, né? Que ainda, né, era, funcionava. Daí, depois de um tempo, ficou tudo só o mercado. E ficaram muitos anos com o mercado, né? Naquela, naquele ponto comercial ali no centro, né? E daí, enfim, coisas da vida, as coisas foram se modificando, né? O mercado, a economia, enfim. E a questão do mercado sendo a atividade central, ela foi se modificando de alguma maneira, né? Mas sim, o mercado foi o motivo pelo qual eu morei em Beltrão. Então, a gente, né, cresceu em volta ali daquele espaço. Sim, pra quem é novo na cidade, ou tem a idade do Dudu, o supermercado Franzoni era o atual supermercado Superplan, né, de hoje, né? Pra dar uma referência de localização. Lá no centro da cidade, né? Então, a loja tá lá, é muito parecida com o que era, né? Quando eu entro lá, ela mudou muito pouco, né? Eu não lembro se na época do Franzoni, o estacionamento era coberto. Isso eu não lembro. É, ele foi coberto depois de um tempo, né? Porque eu jogava caçador, não era. No começo, não era nem asfalto, né? No começo, eu jogava caçador na brita mesmo. Daí, depois, ele foi evoluindo. E depois de um tempo, daí, foi coberto. E bem pro final, aí, que foi agregado mais um pedaço de estacionamento, onde tinha uma lanchonete ali, acho que era do... Enfim, não me lembro. Não tinha uma lanchonete do lado. Isso, foi o Paulinho ali. E aí, foi agregado aquele outra parte de estacionamento. Mas daí, nessa parte, eu já era adolescente, daí eu já não aproveitei tanto. Já não tava mais aproveitando o estacionamento. Já não tava mais aproveitando o estacionamento. Já era outra fase. Aí, já era a fase de adolescente mesmo, que também foi muito feliz, né, gente? Viver a adolescência em Beltrão foi muito... Fica à vontade, Fran. O que você gostaria de lembrar? A adolescência é diferente da referência que os adolescentes têm de hoje Por diversos motivos Mas eu entendo que os grupos eram muito interessantes Todo mundo conhecia todo mundo Acho que hoje ainda tem um pouco disso nos grupos escolares Enfim, eu vejo meu filho, ele tem os grupos dele Mas a gente ia numa festa aqui em Beltrão Eu comecei a sair mesmo depois que a gente debutou Então eu debutei com a minha melhor amiga Debutamos no Santa Fé Que na época também era o auge Era todo poder debutar para poder começar a sair Isso era uma tradição Então eu debutei com a minha melhor amiga Que também continua amiga até hoje Viajamos juntas Você não vai entregar quem é A Alessandra Cordaz, filha do Silvio Mar Fomos amigas a vida inteira Estudamos no Glória desde o primeiro ano do Glória Até o segundo ano do segundo grau E aí fomos juntas para Curitiba Fazer o terceiro ano Que na época não tinha terceirão aqui em Beltrão também Por isso que eu acabei indo embora Então assim, vivemos essa adolescência Então com 16 para 17 anos A gente saía muito Era arroz de festa mesmo Onde tinha nós estávamos E sempre gostamos Fazíamos dança juntas Então tinha toda essa situação também Do I A gente tinha que ser o centro das atenções Então a gente era envolvida aí nessa parte Então eu sou E era época do que? Agência Underground? Não? Gênesis Agência Underground Depois eu não me lembro que nome teve Mas foi o período ali O período de Gincana de Depedência Carnaval No Marreca Todo esse período Eu fui rainha do Carnaval, gente Olha aí Então assim Tudo que tem a ver com essa parte de dança e artes Eu acabei envolvendo de alguma maneira Na Gincana também teve As provas que tinham a ver com dança Estava lá também Coisas não muito Das quais eu não me orgulho tanto Mas que na época eram divertidíssimas Faziam parte também Das provas da Gincana Não tenho lá É Compreensível Compreensível Mas foi uma adolescência muito divertida Até que Daí por conta de questão Assim Vamos ter Regra em casa Estudar Que bom que alguém aqui teve uma adolescência divertida É verdade Que bom, né? Ainda bem Eu sempre fui muito careta No sentido assim De droga Dessas outras coisas Eu não tinha essa pira A minha pira ali nos lugares era dançar Era dançar Então assim O divertido era chegar em casa Na época todo mundo fumava Eu odiava aquela história Chegar em casa Ter que lavar o cabelo pra dormir Mas era Eu podia falar que essa lei que veio aí Que Salvou a humanidade Nossa, essa lei é boa demais É boa demais Então assim Então a gente gostava muito dessa coisa, né? Tinha Tomava-se a cerveja, né? Na Gincana a gente tinha também a coisa do bebê Mas não era o foco, né? O nosso foco era se divertir mesmo Era a parte do aproveitar O aproveitar era muito diferente Então a adolescência foi muito feliz nesse sentido E aí o terceirão foi pra Curitiba Então, aí sim Porque daí, assim Mudanças, né? Como eu falei antes A questão do estudar Era uma prioridade Eu não era proibida De praticamente nada Né? Apesar de ser filha mais velha Minha mãe foi muito rígida Por algum tempo A questão de namoros Foi sempre, né? Bem difícil Até as coisas evoluírem Mas Mas assim A regra era Eu podia Fazer as coisas Mas eu tinha que estudar Eu tinha que me formar Depois que eu me formasse Eu tava liberada Pra fazer o que eu quisesse Mas eu tinha que me formar E aí Em Beltrão na época Só existia a Facibel E a Faculdade Acho que da Economia Doméstica Talvez Então qualquer pessoa Três cursos Era bem restrito Geografia, Economia Doméstica Pedagogia Não sei se tinha pedagogia Na minha época, não Acho que nem pedagogia Não tinha ainda Não me lembro Mas eu lembro assim Que assim A regra é Pra quem queria fazer Qualquer curso superior Tinha que estudar fora E o estudar fora Naquele momento Era ir pra Curitiba Fazer cursinho Então o terceirão Que a gente fazia Que era o cursinho Junto com o terceiro ano E aí nós fomos Várias pessoas da escola Foram morar em Curitiba E daí se dividiram Lá nos cursinhos Mais famosos da época Então assim Eu fui muito privilegiada Nesse sentido De poder ter tido Essa oportunidade Isso eu reconheço muito E aí fiquei morando Seis anos em Curitiba Por conta do Estudar mesmo E aí assim Eu sabia que eu ia Eu ia estudar E eu sempre soube Que eu ia voltar pra Beltrão Então eu sempre soube Que Isso estava bem definido Sempre teve na minha cabeça Nem em nenhum momento Da faculdade Mesmo quando eu tive Estágio Trabalhei durante a faculdade Eu nunca Questionei o fato De que A minha formatura Marcaria A minha volta Pra Beltrão Era sempre O plano sempre foi esse Certo E como que a psicologia Entrou na tua vida? Acho que eu ganhei Na loteria Então assim Termina o segundo ano Vai pra Curitiba Vai fazer a terceirão E aí começa Inscrição na faculdade Né Fazer o vestibular Na época Não tinha Não tinha Enem Né Na época era tudo vestibular Então se inscrever Em cada Em cada universidade Que eu queria cursar E assim Eu não sabia o que eu queria Então até chegamos Na época a fazer Teste vocacional Né Que era muito moda Então assim Eu lembro que Minha mãe Estava até em Balneário Camboriú Uma vez Ela me levou Numa psicóloga Lá pra fazer um teste vocacional Que me disse Que eu poderia Basicamente fazer tudo Que eu quisesse Né Porque o teste vocacional Ele te dá um pouco disso Né O teu amigo lá O Paulinho É Porque assim Não era uma orientação Era um teste Era lá o resultado Tipo esse da revista Da revista Capricho Que acho que tinha na época Era mais ou menos aquilo Né E aquilo assim Tá beleza Não adiantou nada E aí fui fazer o terceirão E aí começou Na metade do ano Começavam os vestibulares Inverno E tá O que que eu vou fazer O que que vai ser o futuro Informática Né Informática Então mexer com o computador Era o futuro Então na metade do ano O primeiro vestibular que eu fiz Foi pra UEPG E então tinha ciência da computação Então fui lá Fiz o vestibular Passei Mas eu não podia cursar Porque eu não tinha terminado O terceiro ano Então eles garantiam A minha vaga Pra cursar no ano seguinte Mas eu acabei desistindo Porque eu falei Ah eu não quero morar em Ponta Grossa Eu não tinha gostado da cidade Então assim Vou ficar em Curitiba mesmo E aí em Curitiba Né As universidades que tinham As universidades que tinham na época Era a PUC A Tuiuti E a Federal Então né Terminamos ali no nosso grupo O cursinho Todo mundo se direcionando Pros vestibulares desses locais E aí assim Peguei basicamente a ficha de inscrição da UTF-PR Então tinha lá a ciência da computação Então beleza Me inscrevi Fiz o vestibular Até cheguei a passar Não na primeira chamada Mas passei Mas no meio do caminho Tinha o vestibular da Tuiuti e da PUC E aí quando eu fui fazer a PUC Eu peguei aquele caderno De todos os cursos que a gente ia Porque não sei Hoje até tem mais talvez Mas na época era uma imensidão Que a gente fazia Comprava as revistinhas Pra ver o que era cada curso O almanac abriu Isso Mais ou menos isso E aí eu fui riscando tudo que eu não queria E aí dentro das coisas que eu queria Sobraram três coisas Psicologia Ou desses que eu não excluí Psicologia Educação física E administração E aí a administração Era no campus de São José dos Pinhais Então não fazia muito sentido E aí eu falei Ah então vou fazer psicologia Em segunda opção Porque na época a gente escolhia Segunda opção Educação física Se eu não passasse em psicologia Eu ia cursar Educação física E aí eu cheguei na psicologia Foi muito bem Totalmente de paraquedas Foi por exclusão Foi totalmente por exclusão Então logo até Quando eu Ainda hoje Eu dou muito Eu tenho feito muito pouca palestra Na área de orientação vocacional Mas fiz muito Especialmente no início Da carreira E eu sempre uso isso Como exemplo Como não fazer Uma boa orientação profissional Porque assim Eu totalmente Eu tenho Muita plena consciência Que eu totalmente Caí de paraquedas Podia ter dado muito errado Mas ainda bem Que deu muito certo Que bom Que ótimo E quando que tu sentiu Assim, Frey Que tu tinha jeito Para a coisa Para ser psicóloga? Gostou desse agudinho agora? É Eu não sei Hoje acho que eu já estou Me sentindo mais empoderada Como psicóloga E eu comecei a me apaixonar Pela profissão E como era uma regra Fazer bem feito Eu aprendi Eu aprendi a fazer bem feito Mas dizer assim Que De estar ali De ser boa nisso Eu acho que é uma construção Hoje Depois de 20 anos E vários meses De carreira Hoje eu entendo Eu me sinto confortável Nesse papel Mas é uma construção Fran Como que foi o retorno Para a Beltran? Então Aí Em 2002 Formei Colei grau A mala já estava no carro Já tinha vindo a mudança Porque já era Já estava definido E aí Voltei Voltei Já comecei Uma coisa Que quando eu entrei na faculdade Eu não imaginava Que era atuar na clínica E aí A faculdade A universidade E os estágios Me direcionaram Para a clínica De alguma maneira E aí Já comecei Já na época Não era Uma profissão Que tinha tantos profissionais Atuando Então assim Foi relativamente Fácil A colocação no mercado Então Dentro Fiz muitos trabalhos Voluntários Mas assim Já comecei A ter Um destaque Naquele nicho Que eu comecei Atendendo muita criança Fazendo muito aquilo Do que eu já vinha Fazendo na universidade Que era a questão Psicopedagógica De orientação De orientação E pais E tal E aí A clínica Foi me puxando Cada vez mais E eu passei Bastante tempo Então eu formei Em 2002 E 2006 E 2006 Eu parti Para a pós Em psicologia Comportamental Que é algo Que eu também Já tinha feito E me descoberto Na universidade E aí Eu fiz a pós Que era a pós Que eu queria fazer Na USP Porque era a partir De ter faculdade Ter formado Estar trabalhando E ter a pós Que eu podia casar E aí Era o protocolo Da organização Familiar Tinha todo um propósito Muito bem Então aí Fazer Concluir a pós Em 2006 Que eu fiz Na USP Foi assim Aquela coisa Da agora Eu sou independente Agora eu posso E aí Estou liberado Bem isso Como que foi isso Fazer uma pós Na USP Conta pra gente Bah Foi Bem desafiador Não Vai lá Presta atenção Na resposta Fui bem desafiador Porque assim Na universidade Eu Me vinculei A gente vai Tendo afinidade Com algumas questões E eu Tive afinidade Com os professores Da área comportamental Participava de congressos Na área A gente ia pelo menos Duas vezes ao ano Apresentava trabalho Laboratório Eu gostava muito Dessa parte Acadêmica da coisa E aí Era meio que natural Eu sair Da faculdade E já iniciar A pós Na USP Que era Na época A pós Em psicologia comportamental Que se tinha Era aquela Pra já engatar no mestrado Porque eu queria ser professora Será? Tu tinha? Então você Durante a faculdade Eu achei que ali Era o meu Era o meu Isso E aí A clínica acabou Me puxando Mas durante a universidade Eu achava isso Então A pós na USP Era Ela fazia parte Desse plano E foi bem desafiador Porque era uma pós De todos os finais de semana Então eu ia Toda quinta tarde Ônibus Beltrão Barra Funda Metrô Pra USP Descobri a cidade universitária Que também é uma coisa Muito louca Mesmo pra quem já estudou Fora Eu já tinha ido Pra muitos lugares Mas a USP Realmente é um outro mundo E aí toda semana Busão Atendimento Que a gente fazia Atendimento clínico Lá com supervisão Aula O dia todo Onibusão Voltava e atendia Voltava a trabalhar Na clínica no sábado Porque eu precisava Pagar a pós Porque a USP Apesar de ser Uma universidade pública A pós-graduação Não era E aí assim Eu gastei muito mais Em viagem Do que nas mensalidades Porque eu As passagens De toda semana Foram Mas assim Era um ano só Então eu me propus A fazer Mas foi Muito feliz Não me arrependo De ter feito Daquela maneira Porque talvez Se eu tivesse feito De outro Eu não sei Se eu teria conseguido Concluir Porque foi Naquela fase Que eu estava Com o pique ainda Mas foi muito gostoso E desde cedo Tu já te identificou Com a comportamental Sim Os professores Que me cativavam Sempre foi Da comportamental Interessante Como isso também Tem essa questão De quem é o teu professor Que isso realmente É magnético Eu tinha uma professora Que falava Que a linha teórica É meio que de umbigo Ela vai Ela é aquela coisa Que ela vai te alimentando Mesmo E assim Eu não conseguia Ver sentido Nas outras abordagens Me dava bem Com os professores Eu sempre fui Para ser a boa aluna Que estudava Que tirava boas notas Isso fazia parte de mim Não tinha identificação Mas a nota era boa A nota era boa Na maioria das vezes Pelo menos Até o terceiro ano Eu era Super cachias Aí quando eu adoeci Que eu comecei a ver Que eu não podia ser boa Em tudo Aí eu precisei Fazer algumas escolhas E aí eu comecei A abrir mão Daquelas disciplinas Que não eram centrais Na minha cabeça Eu comecei a desacelerar Um pouquinho Mas aí a parte De laboratório De congresso De escrever trabalho Isso tudo era Eu fazia muito Assim Eu fazia muito E gostava muito Ficava na universidade Depois do horário Ia Fazia monitoria Então assim Era Era bem Bem gostoso Eu acho muito interessante Isso de como Que tu Tu é puxado Dependendo de quem é O professor Ou Esses elementos aí Que De cada uma Das linhas Enfim É muito curioso Como de repente Daqui a pouco Simplesmente tu é puxado E tu foi Entende Tu já nem olha mais Para os lados Exatamente É bem isso Aquilo não faz sentido As outras coisas assim Tá beleza Eu entendo Eu sei falar sobre isso Até no período depois Já pós formada Eu cheguei a dar aula Na Unipar De psicologia Então eu tinha que falar Sobre as abordagens No geral Mas né Sempre tem aquela coisa Eu sei sobre isso Mas isso não me representa Exatamente Na minha faculdade Tinha Tinha a história De daqui a pouco A briga entre as linhas A rixa Que sempre existiu E existe até hoje Que eu acho uma coisa muito Mas eu lembro do dia Em que essa ficha Caiu para mim De que era uma bobagem Porque Nós estávamos brigando Porque enfim Eu estava ali No time da psicanálise Enfim Bandeirinha do Freud Exatamente Bandeirinha do Freud Tudo E aí Um dia eu cheguei Numa cantina Que não era A cantina habitual Do meu centro E estava o professor Principal Da psicanálise E o professor principal Da comportamental Almoçando juntos E dando risada E conversando Eu olhei para aquilo Assim Tá Né A gente aqui está guerreando Assim E eles são amigos E aí isso me caiu Uma ficha muito importante Assim De que Ai que bobajada Essa coisa De que não é por aí Que não é por aí Que a linha teórica É só uma maneira Um mecanismo Uma ferramenta Para você chegar Hoje eu trabalho Com uma psicóloga Que está mais tempo Comigo no fórum Que é a minha super colega Eliane Ela é psicanalista E a gente tem Umas trocas Extremamente necessárias Eu acho que isso Que é muito bacana Acho que é a maturidade É a maturidade Os dois professores tinham Exatamente Os dois professores tinham E os alunos estavam ali Cada um na sua trincheira Exatamente Não Mas mudando um pouquinho De assunto A Fran falou Que precisava cumprir Um protocolo Todo De estudos Para poder casar E como é que você conheceu O Gil? Conta para a gente Como que foi isso? O Gil faz parte Da minha adolescência A minha adolescência Feliz em Beltrão Ela vem Ele já estava incluso Ele já estava incluso Nas gincanas Ele já estava incluso Em toda essa parte Adolescência Infância e adolescência Em Beltrão Todo mundo conhecia Todo mundo Mas ele não era Da minha turma Ele era da turma do mal Ele era Turma do mal é bom Tinha Tinha isso também Mas aí assim Todo mundo se conhecia E aí Acho que com Eu devia ter Com a 16 Acho que ele já tinha Mas quase 17 anos Aí a gente A gente se conheceu A gente começou A participar Da mesma equipe Da gincana E aí a gente foi A gente foi se conhecendo E aí a gente começou A namorar E aí claro No moro da adolescência Entre idas e vindas Então assim Eu fui para a universidade Ele saiu fazer Ele também não era Numa época muito CDF Da vida dele Então assim Gostei do Era uma época muito CDF Então assim Aí ele saiu Para estudar também Enfim Aí quando eu fui Para Curitiba Ele ainda estava Num período De terminar cursinho Porque apesar dele ser Um pouquinho mais velho Que eu Ele ainda estava Enrolado nessa parte De terminar O terceiro ano E aí quando eu fui Para Curitiba Eu acredito que um ano Ou dois depois Ele também foi Daí fez a universidade Na TUF lá também Aí nesse período A gente também estava Também Estávamos no momento Namorando Então a gente teve Um período longo Não necessariamente Contínuo Com algumas pausas Mas e aí Em 2006 Depois que então Eu concluí A minha pós Aí assim Então agora Isso Todo o checklist Que o papai tinha dado Então aí assim Daí começamos A planejar Então a questão de casar Ele queria muito Ser pai novo Então fazia parte Também desse planejamento E aí em abril De 2007 A gente casou 2007 Então Olha só Nem tenta fazer conta Que não é o teu fórmula Vamos falar que não é o fórmula De ninguém aqui Sabe que eu Para mim Fica fácil fazer a conta Porque foi 2007 Que meu filho nasceu Porque eu consegui Namorar muitos anos E casar grávida O que na época Era um escândalo Nossa Mas enfim Eu casei E eu já estava Grávida do Matheus Então assim O Matheus faz aniversário Em setembro Então como o Matheus Faz 16 esse ano Eu sei que em abril desse ano A gente completou 16 de casado Porque eu não sou uma pessoa Muito Dizem que as mulheres São muito românticas Nesse sentido Eu sou zero Romantismo Data Assim essa coisa Eu já fui mais Mas assim Hoje eu não acho isso Tão relevante As datas não são Tão importantes Na minha vida A gente comemora Os rituais de passagem Normais e tal E é gostoso Mas eu não sou apegada Ai você não mandou flor Você não mandou recado Então eu não sou muito dessas Mas eu consigo A data Para mim É fácil Por conta do aniversário Porque os aniversários Os sírios eu lembro Aí é Importante Esses eu consigo lembrar Não Mas eu tenho Alguns amigos meus Assim que eles Puta Tu ainda não memorizou O meu aniversário Eu falei Pois é cara E se até agora não veio Não é agora que eu É o Facebook Que vai ter que lembrar O Facebook Ele está lá para isso Assim Esse dia um amigo meu Muito importante Fez o aniversário E eu estava com aquela Puga atrás da orelha Assim de que Cara eu acho que Essa data tem alguma coisa Tem alguém É uma coisa importante Que eu estou esquecendo E eu pensei Eu abri o Facebook Para ter certeza E não estava lá Mas eu fiquei Não mas eu acho que é E aí pesquisei Pesquisei até que enfim Veio realmente Era o aniversário dele E ele estava sem Facebook Eu falei Viu mas Tu não me ajuda né Não você não dá Não Faz teu Facebook lá de novo Porque Se tu quer celebrar Tu quer um presentinho Tu quer um parabéns Se quer um parabéns Tem que estar lá no Facebook Exatamente Exatamente E aí então Nuno Nesse retorno Tu acabou Dando aula na Unipar Então Sim Aí como parte né Do início de carreira ali né Até a colocação profissional Consegui ganhar dinheiro Todo aquele rolê Natural né De recém formado Surgiu a oportunidade Depois de concluir Após De dar aula na Unipar Na época não tinha curso de psicologia Na Unipar Mas eu era Eu dava aula de psicologia Nos cursos Sim A psicologia aplicada A psicologia É Então assim Eu dava biologia Administração Enfermagem E em sistemas de informação Pense que felizes que eram Os alunos de sistemas de informação Sexta-feira Duas últimas aulas Aulas de psicologia Nossa Mas ficava alguém na sala? Raramente A gente escuta E a sala era muito próxima Do bar que tinha na frente Meu Deus Era um terror Era um terror E aí isso assim Eu acho que aí Que tirou a minha vontade De ser prof Né Foi ali assim Desanimou Porque aí assim Poucos alunos Eles tinham interesse Né Os cursos de enfermagem Por exemplo Nutrição Eu também cheguei A ministra aula Acho que um ou dois anos Eles ainda tinham alguma Dependendo do curso Alguma curiosidade A enfermagem especialmente tinha Alguns da administração Tinha um pezinho também Que alguns alunos Ainda tinham interesse Mas assim Quando chegava nessa parte Das mais exatas Aí assim Eles não vinham sentido nenhum E no fundo Às vezes nem eu Não tava mais vendo sentido Naquilo E aí assim Foi frustrante Aí eu Engravidei Tive filho E daí eu falei Bom, ficar saindo de casa Toda noite Não faz sentido Nesse momento da minha vida E aí acabei abrindo mão Né E talvez isso ainda esteja No meu futuro Ainda está Talvez depois dos filhos Mais velhos Sem essa Sem essa pressão De ser mãe Estar em casa E não sentir culpada De sair toda noite Talvez eu ainda Eu ainda assim Eu tenho assim Uma coisa romântica Ainda da aula Porque eu gosto muito Do contato Com os alunos E talvez Isso também seja Parte do porquê Que eu gosto tanto Da dança Porque a dança Ela me proporciona isso É esse contato Com os jovens Com essa vibração Com essa energia Então assim Eu ainda acho Que talvez Algum dia Eu me proponha Novamente A voltar para a sala de aula Mas não é ainda a hora Talvez no futuro E a psicologia Se é que a sala de aula Vai continuar Do jeito que ela existe Porque também temos isso Também tem isso Que nós não sabemos Como é que vai ficar Tem bastante chance Da coisa Modificar Pode mudar muito Pode mudar e muito E a psicologia judiciária Como é que entrou Na tua vida Entrou na minha vida Por teimosia Da minha irmã A culpa é dela A culpa é dela A culpa é dela Eu agradeço muito Qual delas A Michelle A Michelle Ela é formada Em direito E desde que eu Me lembro da Michelle Na adolescência Diferente de mim Que não fazia ideia Do que eu queria fazer Ela sempre disse Que ela ia ser juíza Sempre Então assim Era o plano dela Então assim Entre trancos e barrancos Ela foi E estava estudando Para a magistratura E se inscrevendo Em todos os concursos De magistratura Que existia pelo Brasil E eu nunca quis ser Concurseira Porque eu estava Muito feliz na clínica Eu não queria Trabalhar no serviço público Eu não achava Que aquilo tinha a ver Com o meu perfil Porque o serviço público Que eu conhecia Era o psicólogo Que atuava Em algumas questões De prefeitura E eu não me reconhecia Naquilo E aí eu nunca Nunca quis E aí por insistência Dela Quando abriu O concurso Do Tribunal de Justiça Do Paraná Porque ela estava Envolvida em todos Os editais De concurso Ela soube E ela meio que Me obrigou A me inscrever E a estudar Então assim Até a parte da psicologia A parte de legislação Eu até nem fui muito Com muita sede ao pote Nessa parte do estudo Mas eu estudei As outras matérias afins Tudo que caí no concurso Matemática, portuguesa Essa parte de lógica E aí acabei Estuvindo muito bem Tive muita sorte No dia do concurso também Porque a redação Foi de um tema Que me era Que tinha mais afinidade Então foi fácil E tirei uma boa nota E acabei me colocando bem E aí assim Depois de alguns anos Porque eu fiz o concurso Em 2007 2010 se eu não me engano E eu fui chamada em 2014 Então assim Eu já tinha Já tinha Eu já achei Que já tinha prescrita Há muito tempo Que já tinha ido Isso E aí tinham Tinha duas vagas Para Beltrão E eu tinha me colocado Em quarto Então eu falei Não, nunca vão me chamar E assim Tinha deletado aquilo Mas ao longo do caminho Surgiram vagas Em outras comarcas Aqui próximas Então as colegas Que estavam mais bem colocadas Foram chamadas Para as outras colocações E sobrou a vaga Em Beltrão Para mim Que pena Que pena E assim E eu fiquei E você já perdoou A tua irmã Por ela ter perdido Já perdoei Minha irmã E hoje sou muito feliz Sendo psicóloga judiciária Eu continuo na clínica De pura afinidade Porque realmente Eu gosto da clínica Mas hoje a clínica É só uma fatiazinha É uma fatia E assim O que realmente Me move Em termos de estudo Em termos de Direcionamento profissional É mais a área judiciária mesmo Que eu tive que aprender Totalmente Quando eu entrei lá em 2014 Totalmente crua A gente não tem quase nada Nada Não A minha época de faculdade Muito menos Hoje em dia ainda Quando eu vou A Unipar hoje tem curso de psicologia De vez em quando A gente vai lá Para conversar com os alunos Hoje ainda tem Um pouco Dentro do programa Já existem Algumas coisinhas Dessas outras áreas Da psicologia não tradicionais Mas na minha época Era educacional Clínica E organizacional Você não estudava Coisas diferentes disso Sim Então eu entrei Totalmente crua Com os dois filhos pequenos Então o que me limitavam Um pouco a questão Do sair e estudar Porque também tem isso Fazer uma pós Em psicologia judiciária Na época era Ir para longe Hoje tem online Que aí agora Estou conseguindo Me atualizar muito Nessa situação do online E aí Fui aprendendo E conforme eu fui aprendendo Eu fui descobrindo As coisas que eu gostava Dentro da psicologia judiciária Então na psicologia judiciária A gente atua De uma forma muito abrangente O leque é bem grande Tanto na parte criminal Execução penal Questões cíveis De tutela e curatela Vara de família Guarda Regulamentações de visita E a vara de infância Que daí atua Com medida de proteção Acolhimento de criança E adoção Fora a parte criminal Depoimento especial Enfim É bastante coisa Mas aí assim A gente vai Como a gente tem Uma equipe hoje Já bem completa Eu tenho colegas Tem a Eliane Que já estava lá Quando eu entrei Daí tem hoje Assistente social A Lucia E a Suzane Também que é psicóloga Que veio recentemente Para compor A nossa equipe Então aí a gente Foi por afinidade Fazendo algumas divisões Então a gente Meio que No coleguismo A gente foi descobrindo As afinidades E a gente faz Uma divisão Que ela se tornou Mais confortável Então a gente Tem que fazer tudo Se eu estou de férias A minha colega Vai cobrir algumas coisas Mas a gente consegue Ter essa coisa Da afinidade E aí a adoção Roubou meu coração Assim sabe Trabalhar com adoção Realmente é um tema Que puxou Assim a minha Né É E Fran E quais são os desafios Os maiores desafios Para você Como profissional Na área de adoção É Dar visibilidade Ao tema Eu acho que talvez Seja a parte mais difícil Adoção Ela ainda é Muito tabu Né Apesar de ser uma coisa Que Ah não Eu não tenho preconceito Ah não Mas quando a gente Vê no dia a dia E aí assim Por conta disso Né A gente teve a questão Do grupo de apoio A adoção Que Iniciou junto ali Com a minha entrada Eu entrei em maio Em setembro A gente já vi Já começou a mobilização Para iniciar um grupo Com pais Que já adotaram E que tinham interesse Em adotar Para trocar uma ideia E os desafios Que se falava Eram sempre os mesmos Preconceito Na escola O filho adotado É o filho que dá problema Né E aí a gente foi Né Percebendo o quanto Que o tema da adoção Ele ainda é muito tabu A sociedade vê Com ótimos olhos Mas o preconceito Ele existe Né Então assim Tem essa questão Então a nossa missão Tem sido isso Assim Da visibilidade Para tudo Que tem a ver Com adoção Né Os pais adotivos Os filhos adotivos As adoções Fora do normal Né Das adoções Mais típicas Né Dos perfis Mais desejados É conseguir adoção Para todas as crianças E adolescentes Que precisam de adoção Sim É trabalhar o tema Da entrega voluntária De respeitar o direito Das gestantes A não querer ser mãe A respeitar o fato Dela não querer ser mãe E que isso não é Um problema É uma questão pessoal Dela Né E que nós não estamos Ali para julgar Mas a sociedade julga Então assim Quando a gente começa A falar de adoção A gente vai colando coisa Né E não é só A adoção Não é só habilitar Para adotar É todo um trabalho Né Que a gente remete Junto para adoção Eu tenho uma Uma mãe adotiva Que do grupo Que uma Uma das fundadoras Do grupo Que ela fala Que se a Suzane von Richthofen Fosse uma filha adotiva Ninguém mais seria Adotado no Brasil Né Porque Teriam colocado A culpa De tudo que ela fez Na adoção E ninguém parou De ter filho Porque aconteceu O que aconteceu Na história dela Né Então a gente fala Muito isso Assim Que a gente precisa Falar sobre o tema Para que ele naturalize Para que as pessoas Entendam Que é só mais Uma maneira De filiação Que Que a adoção Ela Ela é um caminho Que é muito bonito Mas ele é muito desafiador Né Então Precisa de uma preparação Diferente A gente precisa saber Qual que é o jogo Que a gente está jogando Né Eu falo A gente só vai conseguir Jogar bem um jogo Se a gente sabe as regras Então todo mundo Que entra Para a adoção Independente Se for para ser pai Adotivo Filho Adotivo Vai ser tio Ou vai trabalhar Dentro do grupo Com crianças Vai ser professor A gente precisa entender A gente precisa entender As demandas peculiares Em relação A adoção É uma área que sofreu Muita Muita transformação Né Porque é de uma época Em que a coisa Acontecia meio De qualquer jeito Assim No sentido de Ah Adotar Adota E pronto Sem ter Digamos Muitas Muitas preocupações Até ir Conquistando uma percepção De todas as nuances Que passam por aí Né Se a gente for ver O Estatuto da Criança e Adolescente É extremamente novo Né Muito novo Ele tem um pouco mais de 30 anos Então assim A legislação E que ele nem Já teve modificações E que ele ainda Né Ele ainda tem coisas Que a gente percebe Que precisam ser atualizadas Né No exercício do dia a dia A gente percebe aí Que tem coisas Que vão Que vão precisando Né E se atualizando Dinamicamente Né Então É um tema Que é ainda muito novo Né A adoção legal A adoção dentro De uma legislação Que não é aquela adoção A brasileira Que acontece Né E assim Hoje a gente consegue Quando eu entrei No fórum em 2014 Se a gente tivesse Uma criança De 6 anos Possivelmente A gente não teria adoção Para ela em Beltrão Possivelmente A gente teria que buscar Fora Né Porque a gente não tinha Hoje eu tenho Adolescentes de 17 anos Que conseguem adoção Olha só Dentro Né Da Dentro do Do nosso Do nosso Né Da nossa mini sociedade Né Aqui Do sudoestina Né Mas Assim E assim 17 anos Porque a gente pode fazer adoção Até 17 anos 11 meses E 29 dias Né Então eu tenho Adolescentes com 17 anos Que a gente está fazendo Iniciando o processo De adoção Né Com eles Então assim É Uma ampla gama Né Na mesma semana Que eu fiz uma adoção Do BP recém-nascido Que foi fruto De uma entrega consciente Eu iniciei Um estágio de aproximação Com um adolescente De 17 anos Então assim Né Meu Deus É um mundo inteiro É um leque muito grande É um leque muito grande Sim E existe algum protocolo Hoje Fran No sentido de De qual é o acompanhamento Que é oferecido Para a criança Que foi adotado Não Ainda não existe Não Não existe Se a gente Se a gente for pensar Em SUS Em tratamento Em acompanhamento De longo prazo É fila de SUS Com todo o processo Da rede SUS Estratificação de risco Então por isso Que o projeto do grupo Ele é grande Porque a gente está buscando isso A pandemia Deu um ponto e vírgula Que deu uma descontinuidade Mas no grupo Antes da pandemia A gente tinha inclusive Um grupo Que se reunia Os pais Os pretendentes Os adultos Numa sala E as crianças Na outra Com o acompanhamento De um profissional E aí A pandemia Trouxe essa quebra E que a gente ainda Não conseguiu retomar A parte do grupo Das crianças E que era isso Para trabalhar os temas Da adoção Com as crianças Para naturalizar isso Das crianças Tanto as que foram adotadas Quanto aquelas que receberam Irmãos pela via da adoção Sim Porque fazer com que Aquele tema Seja um tema Usual Sim Que não fosse um segredo Na família Para que não fosse Uma grande questão Porque problemas Todas as famílias tem Todo mundo tem Não é nem famílias Todo mundo tem Mas é muito fácil Apontar o dedo Achar Onde que está O sintoma Onde que é o paciente Identificado Que a gente brinca É muito fácil Você jogar No tema da adoção A questão De onde que está Surgindo o problema E esse grupo É muito legal Eu já participei Algumas vezes Já fui convidado Lá a conversar um pouquinho É um grupo Muito importante No pré No durante No pós E a pandemia Daí Essa parte positiva Da pandemia Por conta De não poder fazer Os presenciais Que a gente faz Mensalmente Todo último sábado Do mês Tem um encontro Presencial Aí a gente anuncia Lá no Instagram A gente tem O grupo do WhatsApp Tem o Instagram Também do GAAF Beltrão E a gente divulga Lá os encontros Presenciais Nesse momento Estão acontecendo Lá na Cressol Mas enfim Às vezes Atualiza o local E aí a pandemia Fez a gente iniciar Alguns encontros Online Para não perder O contato E agora A gente consegue Manter um grupo Pós adoção Online Fixo mensal Também Que aí a gente Está conseguindo Fazer umas discussões Bem bacanas Com aquelas famílias Que já estão Há mais tempo Com seus filhos E aí eles já Começam a sentir As dificuldades Da mudança de fase Porque também tem isso Ah não Eu adotei lá Uma criança De 3, 4, 5, 6 anos Quando a gente Aprende a lidar Com aquela fase Ele troca de fase Como os nossos filhos Exatamente Também acontece Mas Que aí O parente Sempre vai ter um parente Que fala assim Mas também Tu foi arranjar A sala para se coçar Para que tu foi fazer isso Foi procurar o problema Então o pós adoção Ele tem sido muito importante Nesse sentido De dar esse suporte Para as famílias Dessas discussões Mas assim Qual que é a dificuldade Que eu estou sentindo Na minha casa hoje Como é que eu vou lidar Com a professora Que fala isso Como é que eu vou lidar Lá com o começo Da apostila Que manda trazer A primeira roupinha Que você saiu da maternidade Eu não tenho essa roupinha E como que a gente ensina Para os professores Para as escolas Nessa cultura De trabalhar a identidade Mas respeitando A particularidade Da história Daquela Daquela criança Naquele momento Sim E esse desafio De tu Minimizar O preconceito Essa parte Ela é muito complicada Porque tu pega assim Estava lembrando agora De um filme De super-herói Dos Vingadores Que tem uma piada Sobre a adoção E é um filme De super-herói Para todos os públicos É para a criança também E se eu não me engano A piada é que Tem dois irmãos Tem o Thor E tem o irmão dele Que a princípio Naquele momento Era do mal E aí começa a contar Para o Thor Ele fala Ah, mas ele é meu irmão Daí as pessoas Ah, mas o que Mas olha tudo o que ele fez E ele responde Não, na verdade Ele é adotado Então assim Como é complexo isso De que ainda está Assim nessa coisa Do social Da cultura Ainda largado isso Ah, não Mas a adoção Associada A algum problema Como é importante Ter todas essas campanhas Assim Para de fato Ir quebrando isso Mas Érico Assim, ó Não preciso nem Ir muito longe Entre os meus dois filhos Eles sabem Que eu trabalho com isso Que eu gosto disso E assim Me acompanham Porque a gente Assim Final de semana Tem que ir no abrigo Às vezes eles iam junto Porque não tinham o que fazer Agora eles já estão grandes Suficientes que não precisam Ir em todos os lugares Comigo Mas teve muitas fases Que eles iam junto Teve períodos que não tinha Tanto suporte Na casa-abrigo E a gente Levava as crianças Fazer alguma atividade Junto com a gente E tal Então eles acompanham Essa situação E são muito sensíveis A isso Mas as brincadeiras De vez em quando Surge um Entre eles Ah, mas você é adotado Então assim Apesar deles saberem Apesar de estar Na cabeça deles Muito claro Porque eles São super respeitosos Nesse sentido Mas a brincadeira Do inconsciente coletivo Se a gente puder chamar disso Ele ainda tem Essa coisa Da adoção Sendo um jeito Menos Essa questão cultural Ela é muito forte Porque tu sempre Vai ter ali Essa brincadeira Em algum momento Veio entre irmãos Impressionante Talvez pensando Nas próximas gerações Acho que já é algo Que daqui a pouco Pode estar um pouco Mais diluído Hoje em dia É o que eu falei Lá no começo Da questão até Do físico Do biotipo Hoje já está Mais flexível Então eu compreendo Que se a gente Socializar sobre isso E falar mais sobre isso A tendência É que de fato O assunto pare De ser tão Taxado Tão rotulado Mas assim O naturalizar É muito difícil Porque está na nossa cultura Sim Fran, como é que está O cenário Se eu digamos A proporção Aqui na cidade Entre casais Interessados em adotar E crianças Para adoção Em Beltrão A gente não tem Crianças Ou adolescentes Disponíveis Para adoção Que não estejam Ou adotados Ou já Com famílias Em vias de adoção Não é a realidade Da maioria dos locais Isso sim É uma construção Que a gente vem fazendo Com o grupo Dessa conscientização A respeito Das diversas Necessidades Em relação A adoção Mas ainda Aquela coisa Assim do tradicional A grande maioria Dos pretendentes Querem uma criança De até 5 anos E o máximo Que eles acham Que eles estão fazendo Em relação A um perfil Aberto É não escolher a cor É aceitar Alguma questão De saúde Mas que não seja Muito séria Porque senão Vai atrapalhar Minha vida Então ainda existe E isso ainda é A prevalência E que aceita Uma criança só A realidade A realidade Dos abrigos Ou das crianças E adolescentes Acolhidos Não é essa Normalmente Os grupos de irmãos Eles tem pelo menos Dois Mas geralmente É mais do que dois E fatalmente Vai ter crianças Com mais de 5 anos Quando não Na grande maioria Os adolescentes Que vão ficando Nos abrigos Claro Tem a ver Com uma série De situações Que inclusive De algumas Realidades De estados Em relação Às idades Das crianças Estarem Acolhidas Sem o devido Olhar Judicial De dar celeridade Ao processo Para que as coisas Realmente aconteçam Dentro de um tempo Adequado Fran, você falou Que obviamente Que os casais Têm certos critérios Que eles buscam Nas crianças Que poderiam ser Adotadas Mas e da parte Digamos assim Da tua parte Como profissional Que critérios Você busca Numa família Para considerar Ela apta A adotar Uma criança Ou um adolescente Basicamente O desejo Não, é basicamente O desejo E a disponibilidade Afetiva A pessoa tem que querer Porque Quando você escolhe Ser pai e mãe Você tem que Você escolhe O pacote completo Né E não é só A parte boa Todo mundo Que tem filho Sabe disso Então a pessoa Tem que estar Disposto A pagar o preço De ter um filho E que vai ter E assim As análises peculiares Em relação assim Ao perfil mesmo Qual é a necessidade Da criança Porque o intuito Da adoção Não é achar filho Para as famílias Que não tem filho Como antigamente era Achar descendentes Não O nosso intuito É encontrar Famílias Para as nossas Crianças e adolescentes Que estão acolhidos E que estão precisando De uma família Substituta Através da adoção Então a nossa Preparação no grupo É muito mais Para mostrar Essa realidade Para essas famílias Para que eles Consigam de fato Entender Qual é E se aquele perfil Cabe na sua vida também Porque eu acho Que isso é um Adorecimento super importante Porque tem famílias Que sonham Em ter um bebê Trocar fralda Acordar de madrugada E tá tudo bem O nosso intuito Não é mudar O desejo das pessoas Mas é mostrar Todos os outros cenários Porque as vezes Quando a gente mostra O outro cenário Eles começam a perceber Ah não Mas isso cabe na minha vida Eu tenho disponibilidade Para isso Então assim É muito gostoso Trabalhar justamente Por conta disso De a gente enxergar O quanto que a gente consegue Ir abrindo A gente vai abrindo o leque Um pouquinho mais Um pouquinho mais Então o grupo lhe dá isso E hoje aqui em Beltrão E já em várias comarcas Participar do grupo É uma parte obrigatória Para você poder estar Habilitado para adoção Porque os magistrados Já vêm percebendo O quanto que Famílias mais bem preparadas Têm adoções mais bem sucedidas E falando nisso Da adoção bem sucedida Como é essa questão De quando a família Por exemplo Devolve a criança Existe isso ainda? É um tema complicado Existe Existe Infelizmente São situações Que o judiciário Está aprendendo Está precisando lidar E até a legislação Ela ainda tem Algumas coisas Que precisam se ajustar A essa situação Porque A gente fala muito Dessa coisa do tá Estou lá com meu filho Adolescente De 15 anos E tem dias Que dá vontade De devolver para a Cegonha Também Dá vontade de voltar Lá no médico E falar assim Doutora Ramiz Não está dando certo Não tem quem de volta E aí Ele vai assistir Quando a família Tem o filho Através da via adotiva E quando acontece Alguma situação Não são todas Eu acho que assim É a imensa minoria Que a gente tem que lidar Com isso Mas de vez em quando Acontece De ir lá e falar Tá, não estou dando conta Falei Devolver Mas devolver Como assim Como você devolve Um filho Então assim São situações Que a gente precisa lidar É diferente das famílias Que vão para o grupo Ou que até vão No fórum Procurar a gente Pedindo auxílio Olha Não estou sabendo lidar Com uma demanda específica Que às vezes Nem tem necessariamente A ver com a adoção Mas a gente está sempre Disponível para esse atendimento Mas a gente teve Poucas Mas teve situações Em que a gente Depois da adoção Porque assim A adoção também tem uma questão Ela só é concretizada Após a nova certidão De nascimento Isso é concretizar a adoção Até isso acontecer Tem também um processo Que a gente chama De estágio de convivência Então durante esse estágio De convivência É meio que um test drive Se a gente pudesse chamar assim Então nesse período Não tem problema nenhum Juridicamente falando De interromper Esse processo De aproximação E de vinculação Porque às vezes não acontece Porque às vezes a própria criança Também não quer Mas a gente queria falar Tem momentos em que a criança Não mostrou Isso É mais raro ainda Mas tem situações Que aquela família Não está Porque as crianças Também tem desejo A gente também As crianças no abrigo Hoje a gente não tem Muitas crianças no abrigo Aqui em Beltrão A gente tem mais Em famílias acolhedoras Mas as crianças Também tem os seus desejos Em relação ao que eu quero Na minha família Ela também tem uma expectativa Ela também tem uma expectativa Até teve uma menina Que falou até para a Eliane Uma vez Que ela falou assim Eu esperei tanto Pela minha mãe E veio essa porcaria Então assim Acontece também Essas expectativas Que precisam ser As crianças também Precisam ter Essas expectativas superadas Então assim É a minoria Mas acontece E aí a gente tem que ir Remediando Situação a situação É muito triste Para a gente Como profissional Também é muito frustrante Porque Quando a gente Quando você me perguntou Por exemplo O que você avalia A gente avalia A disponibilidade E aquilo que a família Traz naquele momento E às vezes A vida muda E as circunstâncias mudam E aí aquela criança Que foi tão desejada Que foi Que passou a ser Pertencente Aquele núcleo familiar Ela não está Mais sendo desejada E as situações mudaram Então assim É muito frustrante Porque assim A gente não tem garantia Que nós fizemos Uma boa avaliação Mas a gente tenta fazer Da melhor maneira possível Então é Não é uma ciência exata É frustrante É Não é uma ciência exata E outra situação Fran É um pouco diferente dessa Não sei se você já enfrentou O caso de por exemplo Uma família Até entregue uma criança Para todo esse trâmite De adoção A criança ser adotada E depois no tempo Essa família Querer de volta a criança Isso já aconteceu? É Sim e não Sim e não Porque é No seguinte sentido Quando a criança Por exemplo Independente da idade A gente teve crianças De 4 para 5 anos Que foram Disponibilizadas Para adoção Através de entrega voluntária Quando isso acontece Existe um processo judicial E existe um período Em que aquela família Pode pleitear E mudar de ideia Após a adoção Concretizada A família biológica Ela perde totalmente O direito Ela perde o poder familiar Sobre aquilo E ela não tem mais Acesso a isso A não ser que Quando completa a maioridade Com 18 anos Aquele jovem Pode buscar a sua história E pode resgatar tudo isso Então de alguma maneira A gente tem essa segurança Jurídica nesse sentido Então nas entregas É muito raro isso acontecer Porque até essa preparação Também quando eu falo Do leque da adoção A gente abre mais essa Existe também Um acompanhamento Quando vai se fazer Uma entrega voluntária Independente Se a gestante Está durante Toda a gravidez Ou só na hora do parto Que ela manifestou Ou se foi depois A gente já teve As situações de entrega De crianças mais velhas Também existe um acompanhamento A gente também faz Todo esse olhar Do que às vezes É uma situação circunstancial E aquilo tem possibilidade De mudar Então existe uma medida De proteção Para aquela família E que aí a gente vai Através das medidas Judiciais ali Da rede de proteção Municipal Sanar aquelas dificuldades Para que a criança Possa permanecer Que é a prioridade Permanecer no seio Da família biológica Então a adoção Ela é sempre Depois de tudo isso Concluído Então a gente não tem Nenhuma situação Já aconteceu Em outros tempos Quando a legislação Ela é um pouquinho diferente O entendimento do juiz A gente teve por exemplo Em Pato Branco Uma situação De um casal do grupo Que pegou Conseguiu Pegou a guarda Já com a guarda Para fins de adoção De um bebê Que foi Que foi fruto De uma entrega E lá Depois de algum recurso A família biológica Teve direito E eles tiveram Que devolver Então assim Acontece Só que aqui em Beltrão Por exemplo A nossa juíza Não faz a entrega De nenhuma criança Enquanto ainda tiver Qualquer recurso Em andamento Então a gente tem Essa segurança Então por isso Que eu digo Que sim e não Eu já acompanhei De alguma maneira Essas ocorrências Mas diretamente Aqui em Beltrão Isso não acontece Vamos imaginar Que alguém Que não esteja informado A respeito do processo De adoção De repente vai assistir A gente vai pensar Puxa Eu tenho interesse Gostaria de me candidatar Que protocolo eu sigo Onde eu vou Quem eu procuro Para se habilitar Para adoção O caminho é procurar A vara de infância Do seu município Aqui em Francisco Beltrão Fórum de Francisco Beltrão Vara de infância A gente vai direcionar Toda a parte documental E orientar Em relação aos cursos Que são necessários Para conseguir fazer Então assim Qualquer pessoa Que seja ouvida Em qualquer lugar do Brasil Vai procurar A vara de infância Do seu município Esse é um município pequeno Que às vezes O fórum não é na própria cidade Mas é basicamente isso Vai na vara de infância E vai buscar lá As informações Daquele local Então existe Uma legislação mínima Que te mostra O passo a passo Mas Assim agora Eu estou falando Da nossa micro região Aqui do Sudoeste Está interessado Antes de ir na vara de infância Eu até diria Procura o grupo de apoio Beltrão tem Pato Branco tem Doisizinhos utiliza aqui Marmeleiro vem Para Beltrão Porque o grupo de apoio Ele começa A mostrar A regra do jogo Entendi E aí Essas famílias Começam a estar Mais bem preparadas Até para fazer A parte jurídica Porque a parte documental Ela é uma parte Burocrática E ela é uma Que eu considero assim As pessoas acham Que é a parte mais difícil E eu considero A parte mais fácil O difícil É você saber Aonde você está se metendo É você saber Que jogo você vai jogar Para que você esteja Bem preparado Para fazer aquilo Que você possa fazer Então realmente Então aí assim O Instagram Divulgando A questão do Instagram Do grupo Tem o grupo Então assim As informações A respeito da adoção Tem lá Então assim Até Ah não Mas eu nunca sei Onde é que eu vou fazer Vai lá no Instagram Procura o grupo De apoio a adoção De Francisco Beltrão Que aí direciona lá E lá sempre tem As informações De quando vai ser A próxima reunião Muito provavelmente O Jonatas Araújo Fará uma fatia Desse trecho A gente pode pôr O endereço Lá no Instagram Sim Sim Essa é a descrição Mas é uma área Muito desafiadora mesmo É muito desafiadora Porque tu acaba vendo Bastante coisa lá A gente vê Muita Assim A gente vê Vários lados Da parte processual A gente vê O sonho Das famílias Que estão na fila Que estão na fila Cinco, seis, sete anos Às vezes Para esperar Pelos seus filhos A gente vê O lado das crianças Na expectativa Ou de voltar Para a família biológica Ou de realmente Ser adotados Porque tem crianças Que desejam Que manifestam Esse desejo A gente vê o lado Das famílias biológicas Que perdem O direito ao poder familiar Porque são situações tristes Também Né Exatamente Ninguém Não é falta de amor É falta da possibilidade De cuidar Mas não é falta de amor Então A gente olha Eu falo assim Eu olho de fora Então eu vejo Muita história triste E vejo muita história feliz Então é emocionante Acho que por isso Que a adoção me cativa tanto Porque ela me dá isso A gente vive Uma montanha russa De emoções E o final De você ver O brilho no olho Da criança O brilho no olho Daquela família Que recebe finalmente Seu filho É muito gostoso É muito recompensador A gente vê inclusive Que é uma área Que a Fran domina muito Ela tem realmente Uma alegria De trabalhar nessa área Não, brilha o olho Não, isso está bem claro Isso é um conceito visível Sim E Fran Se alguém hoje Se algum aluno de psicologia Estivesse aí Cogitando Ir pra essa área Que dica tu daria Pra área da jurídica Isso Sugestão tu daria Estudar A parte da legislação Pra estar preparado Pra lidar Com a parte jurídica Da coisa Burocrática Burocrática da coisa Entender a lei Que pra mim É a parte mais difícil Que eu tive de lidar De lidar com a lei De entender a lei De como que aquilo Que é uma regra Que está lá Como é que vai caber Isso na psicologia Fica seu primeiro ponto E acho que a parte Do aprender A ganhar dinheiro Com essa profissão Porque também Faz parte Então assim É você realmente Investir em cursos Que vão te direcionar Pra você conseguir Ingressar na área jurídica Porque a parte De concurso público Vamos ser bem sinceros A gente não vê muito No Brasil Agora assim Se abrindo muitas portas Cada vez Está enxugando mais Mas os processos Não estão diminuindo A questão jurídica Ela continua lá Pelo contrário Se a gente for ver O histórico Do judiciário Os processos Eles estão inflando As varas de infância E varas de família Então investir em cursos Bons cursos De depoimento especial Bons cursos De psicologia jurídica Mesmo Pra ensinar A fazer relatório O psicólogo Não aprende a escrever Foi uma grande dificuldade Que eu tive Aprender a fazer relatório Dentro das normas Porque aquele relatório Ele tem que servir Como um laudo pericial Pra embasar Um processo jurídico Às vezes criminal Que vai colocar alguém Na cadeia Ou que vai soltar alguém Então assim A responsabilidade É muito grande Então a gente tem que Estar muito atento A maneira da escrita Então é super importante Cursos na área De depoimento especial Que é uma área Que assim O cadastro de assistentes De auxiliares da justiça É o que vai sanar Um pouquinho A falta de profissionais Dentro da área jurídica Do concurso Do tribunal de justiça Então esses profissionais Que vão fazer Análise de perícia De abuso sexual De alienação parental Então esses profissionais Que vão pro mercado Agora Ainda que eles não estejam Em concurso público Eles podem atuar De uma maneira muito Recompensadora Financeiramente também Mas eles precisam Dos cursos nessa área Para eles poderem Produzir bons materiais O depoimento especial Por exemplo Não é um relatório Mas você tem que saber Conduzir uma entrevista Forense De uma maneira Muito Correta Para não sugestionar Porque é uma responsabilidade Sim É muito delicado É muito delicado É muito delicado Então assim Fazer bons cursos Procurar Bons direcionamentos Nesse sentido E fazer estágio Sempre que possível Fazer estágio Então o judiciário Ele tem Sempre tem vaga de estágio A gente sempre tem Já tem alguns anos E está inserido Sabe Mesmo em estágio Na prefeitura Porque de alguma maneira Vai ter essa afinidade Vai ter esse direcionamento Eu acho que é participar É estar de olho nos temas Porque é uma boa área É uma área que pode É que tem muito potencial Para crescimento Sim É E aí vamos pensar assim É uma área que de fato Demanda muita Muita responsabilidade Não que as outras áreas A psicologia não demandem Nérico Eu acho que sim Mas é que eu vejo assim A diferença da jurídica Para a clínica Por exemplo Na clínica A gente costuma Ter vínculo com o paciente Por mais tempo Então assim Ah eu hoje na sessão Achei que eu não fui tão bem Eu achei que perdi Alguma coisa Podia ter direcionado De uma maneira ou de outra Mas assim A gente vai ter chance De voltar naquilo Tem a próxima Tem a próxima Possivelmente terá a próxima Torcemos para que sim Torcemos para que sim Realmente tem sido muito ruim Isso É que tem sido muito ruim Porque acontece Dentro do judiciário Nem sempre a gente tem Uma segunda chance Pega um depoimento especial De uma criança De nove anos Que foi vítima De algum tipo De violência sexual Sim Se você direcionou Aquele depoimento De uma maneira Errada Que você sugestionou Fez qualquer coisa Que tenha Que prejudique aquela prova O processo criminal Em si fica todo Prejudicado Porque você não vai poder Ouvir de novo a criança Não tem uma segunda chance Né Então se você Produzir um relatório Que o relatório Não ficou dentro da norma E deu uma nulidade O advogado conseguiu anular Porque você cometeu Um erro grave Você perdeu a oportunidade De proteger uma criança Ou né Ou você falou uma coisa Que direcionou A decisão judicial Para uma parte Que você não pode garantir Então assim A gente A gente se mete mais Na vida das pessoas Do que talvez Em outras áreas Da psicologia Então assim Eu tenho um senso De responsabilidade Muito grande Vamos pensar assim Que a psicologia Ela tem sim Sempre muita responsabilidade Né Como a gente estava falando antes Né Na psicologia clínica Tu forma um vínculo Tem um envolvimento Tu passa a participar Da história da pessoa Tu passa a A torcer A torcer A ficar triste Enfim De fato tem todo Um envolvimento Assim Mas quando tu vai Para essa área jurídica De fato Tem uma responsabilidade Diferente Ou extra Eu diria Eu me sinto assim Bem impressionada Em algumas situações É claro que tem casos E casos Tem situações Menos Dramáticas Ou assim Até mais repetitivas Que são coisas Que acontecem Mais corriqueiramente Mas tem algumas situações Que realmente tem Uma pressão maior Para você não errar A gente não está livre Do erro Em absoluto Eu tenho certeza Que eu já cometi Vários erros Todos esses anos Quase 10 anos Judiciário Mas o senso De responsabilidade Ele é diferente Tem que estar ali Sempre com a antena Muito E aí vamos pensar Sim Para poder Equilibrar um pouco E manter a sanidade Como tu mesmo fala Precisa ter Na outra ponta Da gangorra A dança A dança Vamos para outro assunto Fazer o olho dela brilhar Esse faz Esse faz E aí como tudo na vida Eu não posso fazer as coisas Meia boca Tudo tem uma resenha Por trás Porque a dança Também tem isso A dança Ela é parte da minha vida Desde sempre Fiz aula de dança Já De balé Com 7 anos Logo que cheguei em Beltrão Com a dona Mirna No balé Mirna Pecuá Fiquei um tempinho fora Voltei Para o jazz Já Com 11, 12 anos Não me lembro exatamente O ano que eu retornei E desde então Eu sempre dancei Então Aí desde Sei lá Nasci em 80 87 Fiz a primeira aula De balé E aí ali Desde 1990 Eu não parei De dançar Na maioria Da minha vida Jazz E com outras coisas Aí acontecendo No meio do caminho Para melhorar O meu rendimento Na dança E aí em 2009 Depois de um bom Amadurecimento Em relação A essa parte Da dança A gente achou Que a gente Precisava Melhorar As oportunidades Em relação A cultura Para os profissionais Da dança mesmo E aí em 2009 Eu já Trabalhando como psicóloga E voltei a fazer aula De dança Depois da faculdade Então assim Já era adulta Dançando Uma das mais velhas Da minha turma Não sou a mais velha Mas uma das mais velhas E aí a gente Fundou uma companhia De dança Na época Com o apoio Da dona Mirna Que é a pioneira Na dança Em toda a região Acho que todo mundo Que tem envolvimento Com a dança Aqui na região De alguma maneira Já teve passagem Algum contato Algum contato A maioria se formou ali Mas ainda Quem tenha vindo de fora Algum contato tem E aí Ela era diretora Na época E aí eu sempre Fui muito envolvida Como tudo na vida Não podia fazer mais ou menos E aí então A companhia de dança Desde 2009 A gente vem Fomentando Essa questão da dança Eu falo que A dança Eu não pretendo Ter a dança Como mais uma profissão Para mim não Isso é muito importante Para mim é o divertimento Realmente Até fazemos Com a companhia Muitas coisas A nível profissional Mas não é o meu foco O meu foco É poder Ser essa ponte De proporcionar Os artistas locais Um reconhecimento Financeiro Pela sua arte Que é a grande questão Eu sempre dancei Mas era sempre assim Vem aqui para divulgar Vem aqui para fazer A abertura De não sei o que Era sempre uma dancinha As pessoas tem essa ideia Sem remuneração Só uma dancinha Sem remuneração Em troco de divulgar O teu trabalho E aí Isso é muito triste Para os artistas Então viver de arte É muito difícil no Brasil E pense em Francisco Beltrão Uma cidade Que não tinha nada Então desde 2009 A gente já tem Uma caminhada bem boa E aí a gente conseguiu Várias coisas bem bacanas Nesse sentido Várias parcerias Muito importantes De um tempo para cá A gente tem sido Muito parceiro Da Cooperarte Que é uma cooperativa De artistas Aqui também Que tem O Rory Edson Da Sonata Como meio que O centralizador Para juntar Toda essa galera E funciona super bem Então a gente tem conseguido Fazer muitos trabalhos juntos E aí a gente tem conseguido Agregar um pouquinho de valor De trazer a verba Porque a verba pública existe Então a gente está conseguindo O Rony é muito cabeça Nessa parte dos projetos Então ele tem ajudado muito Então já tem dois anos Que eu estou diretora Da companhia A dona Mirna Aposentou a parte da companhia Ficou só com a escola de novo Então ela nos auxilia Claro Mas assim Hoje a gente tem parceria Com todas as escolas de dança E a gente tem agregado Outras artes junto Então no ano passado A gente conseguiu fazer Um espetáculo de dança e música Junto com a Cooperarte O ETVR cantando Com a sua banda Nossos bailarinos dançando E aí eu já Assim Já não estava mais no palco Com muita tristeza Fiquei na parte Só dos bastidores Porque eu entendo Que também faz parte Que faz parte Porque o meu objetivo Eu falava Que não é eu viver de dança Mas é eu poder Eventualmente proporcionar Que a minha filha Possa viver de dança Caso ela queira Porque na minha época Se eu quisesse Eu não poderia Eu não tinha essa possibilidade E hoje eu já vejo Que tem muitos artistas Que já podem viver da dança Mas precisa de alguém Que pense no burocrático Que pense no escrever projeto Onde buscar verba E é isso que o Rony Tem agregado Com a Cooperarte Nesse conhecimento Em relação a De onde vem o dinheiro Porque não dá Só pra contar Com o ingresso Não dá só pra contar Com o patrocínio Então essas São coisas Que a gente vem Amadurecendo E a gente está Conseguindo agregar valor Que bom E tu sente assim Fran Que É isso A dança Ela não entra na tua vida Como uma profissão Como um trabalho Mas tu sente Que Que o bem estar De ter Este algo Que brilha Aos teus olhos Tu sente Que isso favorece Para que o teu trabalho Como psicóloga Flua melhor Totalmente Totalmente E tem vários dias Assim O meu horário De dança É a noite Depois do horário Que eu saio do fórum E tem dias que eu falo assim Ai, você tem certeza Que você vai mesmo Eu estou tão cansada Acho que eu vou pra casa Mas eu não me permito Dentro de todas Aquelas coisas Que eu aprendi Eu tenho que ser Eu tenho que ser muito bom Então se eu faltar Eu já não sou O meu corpo Já não me ajuda Então assim Tecnicamente Eu preciso me esforçar muito Para conseguir fazer Então assim Eu não me permito faltar A não ser que eu realmente Não possa por algum motivo Muito especial Então aí assim Eu sempre vou E eu nunca me arrependo Eu posso chegar Com uma cabeça Cheia de coisas Mas é sempre Aquela coisa assim O horário da dança É o horário que dá o reset Agora eu posso ir pra casa Ai eu consigo chegar em casa Inteira Eu consigo chegar em casa Com a cabeça boa Conseguindo dar atenção Para aquilo que eu preciso Dar atenção Porque realmente É aquele momento E eu nem diria terapêutico Eu até vi Essa semana Estava vendo no Instagram Da vida Aquelas coisas assim Que não dá pra gente Confundir hobby com terapia Ele é uma questão Muito boa Terapeuticamente Falando no sentido De organizar De desestressar Mas de realmente Como desestressar Acho que é essa coisa Do você conseguir usar Aquele teu hobby De uma maneira muito positiva E como eu tenho a dança Eu tenho outras coisas Que geralmente Tem a ver com a parte física De fazer Então assim Eu falava que sou muito curiosa Eu já fiz várias coisas E todas elas Me dão um bem estar Muito semelhante Mas o que fica É sempre a dança Eu gosto de pensar É importante Para o psicólogo É importante Que ele tenha Uma vida interessante Sabe? E talvez Um bom indicativo De que talvez Aquele psicólogo Seja um bom profissional É tu perceber Que ele se envolva Com arte Porque a arte Meio que dá uma garantia De que esse profissional Ele se envolve Com outras coisas Que outras coisas Brilham Aos olhos dele E Não sei se dá Seria um exagero Talvez dizer Que isso é uma garantia Porque enfim A psicologia Ela é composta De tantas coisas Mas eu diria Que é um elemento Que favorece Porque se tu está Envolvido com arte A tua vida Ela vai ser mais interessante E acredito Que se a tua vida É mais interessante Isso favorece muito Para que a tua escuta Seja mais refinada É você viver Com a diversidade Com o diferente É você se permitir Experimentar novos sabores Exatamente Eu acho que isso Traz maturidade Para o profissional E aí acho que eu falo Eu gosto de viver Na escola Por exemplo Fazendo aula Com as minhas colegas São adolescentes E o quanto é bom A coisa do vestiário De você ouvir adolescente De você ter aquela Troca de energia E aquilo me dá Muito insight Inclusive Para a profissão Claro Porque eu estou convivendo Com as pessoas Eu não estou na minha bolha Eu não estou no meu casulo Talvez chegue esse momento Que eu não sinta mais Essa necessidade Mas me renova Me renova bastante Principalmente Se você for atender Adolescente É Especialmente Hoje eu atendo Menos adolescentes Mas eu já tive muito E esse linguajar Do adolescente Você tem que estar Você tem que estar no meio Para eles te aceitarem Porque eles tem que te aceitar Claro Eles tem que te aceitar Então é Você chegou falando Sobre alguma coisa Que tu nunca ouviu falar É mais difícil A gente precisa achar Alguma coisa para linkar Então assim É muito interessante Com adulto também Mas com adolescente É mais fácil Quando você sabe Em que pé que a coisa está O Nassar tem uma frase Muito boa Que para te atender Você precisa adolescer Para atender o adolescente Então Fundamental Mas assim E não é só isso Érico Porque até para ser mãe Adolescente Eu falo Para mim é muito mais fácil De ser mãe do Matheus Porque eu lembro Como é ser adolescente Eu lembro como é Ter de 15 anos Eu vivi a minha juventude A minha adolescência De uma maneira muito positiva Então Eu vejo que As situações Que ele quer fazer Está tudo bem Porque não é nada Muito fora Dentro de algumas regras Dentro de algumas coisas Que claro Como mãe A gente começa a ter Um olhar um pouquinho Mais careta De algumas coisas No sentido dos perigos Mas assim Eu entendo Que é natural Ele ter alguns desejos E eu convivo Com adolescentes Até hoje Então eu não deixei Eu esquecer De ter essa energia De que faz parte De que faz parte Do crescimento De que faz parte Do amadurecimento Tudo isso Sim Isso mesmo Muito bem Fran falou em novos sabores Vamos para um sabor Bem tradicional Vamos Um sabor clássico Sabor clássico Da região Hora do Brodo Hora do Brodo Faça as honras Você deve ter orientado A Fran sobre a Hora do Brodo Claro Algumas coisas são surpresas Mas outras não Aquele momento Em que a gente indica Algum amigo Ou a empresa De algum amigo Os serviços Ou uma empresa Que a gente acha Que precisa de mais visibilidade Ou que já tem visibilidade E a gente confia tanto Que quer dar ainda mais visibilidade E aí Quem é que você indica Na Hora do Brodo? É muito difícil A gente escolher Uma Pode ser mais de um Pode ser mais de um Pode quebrar os protocolos É Mas assim Eu até Eu me esforcei Para tentar Encontrar Assim Mas que tem a ver Com a formação Sabe Acho que com aquela coisa A gente convive Com muitos ótimos profissionais Em diversas áreas Eu acho que eu Eu aprendi na minha família Profissionais Que dentro da área dela Ela realmente Ela merece destaque Muito bem Com todos esses anos De escola Eu acho que ela consegue Continuar evoluindo A pandemia me deu Esse olhar Eu olhava Eu falava Gente a Dona Amida Com mais de 70 anos O que ela está fazendo A aula online Ela não parou com a escola Como todo mundo se esforçou É claro Mas talvez ela estivesse Numa posição De maior conforto Que ela poderia falar Não Eu já tenho essa idade Não preciso E ela Ela teve Esse crescimento pessoal Então Ela não parou no tempo Realmente Se manteve Movimentação importante Que bacana Muito legal E uma oportunidade também De valorizar Uma pessoa que é Muito respeitada Que é uma pioneira Da dança E essa visão De que forma pessoas Eu acho muito interessante Não forma só bailarinas Porque é uma lição Para a vida Isso é muito legal Acho que Uma baita indicação Da Fran Realmente Muito boa mesmo Vamos para a pergunta final? Vamos para a pergunta final É contigo Vamos encerrar O nosso episódio Então Fran Com a nossa clássica Pergunta Da bundinha da Cuca Fran Se tu pudesse voltar E conversar com a Fran De 17 anos O que você falaria Para ela? Essa foi mais difícil Eu mudei de ideia Várias vezes Do que eu ia falar Mas Eu acredito Que se eu tivesse Essa oportunidade De voltar lá E deixar Uma mensagem No túnel do tempo Seria Para confiar Mais nas pessoas E dividir As responsabilidades Que eu acho Que foram as coisas Que eu mais demorei Para aprender E são as coisas Que eu ainda Se eu deixar No piloto automático Eu ainda centralizo E o tempo Me mostrou Que quando eu confio Nas pessoas E deixo elas fazerem De verdade Dou o tempo Delas fazerem Às vezes O resultado é melhor Do que do jeito Que eu ia fazer E assim Acho que A formação Dos meus pais E tudo aquilo Que eu vivenciei Me formou Uma pessoa Muito responsável De fazer tudo certo De não poder errar Só que isso também Trouxe um preço E que é muito bacana No sentido assim Eu sempre fui Representante de turma Sempre estava Numa posição de destaque Eu sempre fui Que puxava fila Mas eu entendo Que se eu voltasse Talvez eu poderia Ter tido Um pouquinho menos De trabalho Teria sido um pouco Mais leve Se eu aprendesse A dividir Pedir ajuda Peça ajuda Eu nunca aprendi A pedir ajuda Eu sempre achei Que eu tinha que Fazer tudo sozinho Eu tinha que dar conta Sozinha Eu tinha que ser independente Eu tinha que ser Por eu mesma Então assim Essa lição Dos meus pais De ser independente De você se formar Para poder fazer as coisas Ser realmente independente Foi muito bom E eu não me arrependo Nesse sentido Então até Durante um bom período Desde que você me falou A respeito Dessa pergunta Eu fiquei pensando Eu falei Não, eu acho que Segue o fluxo Que vai dar tudo certo Mas não Eu acho que se realmente Eu aprendesse mais cedo A confiar nas pessoas E a pedir ajuda Eu acho que eu teria Tido um caminho Com um pouquinho menos de peso Teria sido mais fácil Eu ia chegar talvez No mesmo lugar Mas teria sido mais fácil Sim Mais resposta Pois é Gostei Nova Gostei também Pá, Fran Mas que prazer Finalmente ter uma Colega de profissão Aqui Para a gente Boter um papo Gostei bastante O que você achou Dê o seu veredito Uma baita conversa Um tema muito Muito interessante Até pela nossa Proposta inicial Que a gente O início do podcast Tinha muito a ver Com paternidade Era um dos temas Que a gente se propunha A falar bastante E a gente Estava até enganado Porque seria difícil Manter A nossa proposta inicial Porque eram temas Digamos assim Limitados Que ia chegar a um ponto E ia esgotar Mas é muito bom Voltar nesses temas Quando a gente tem oportunidade Sem forçar A adoção É uma coisa Tremendamente importante E que precisa ser Muito falada Então dá uma satisfação Fazer um episódio Sobre um tema Como esse Além de conhecer mais Da Fran E ver esse amor Dela Por duas áreas Que são muito Importantes Para ela O trabalho E a dança Mas essa questão Se identifica muito Lá com o nosso DNA O DNA que origina O nosso podcast Exatamente E que bom Que tu conseguiu Trazer todas Essas informações Com muita Clareza Então acho que Para todo mundo Que for assistir Que tiver com alguma dúvida Com certeza Vai dar uma boa De uma clareada Então É e assim Acho que bem importante Também Eu sou muito disponível Inclusive nas redes sociais Minha rede social É aberta Não tem Não tem muito segredo Todo mundo que precisa De contato Eu consigo Então assim Tanto na área da dança Quanto na questão Da adoção Inclusive estudante de psicologia Área jurídica Assim Eu acho que uma coisa Que eu me propus muito Durante a faculdade Eu tive muita Dificuldade em ter acesso Aos profissionais Eu não sei se Na tua formação Você teve essa mesma dificuldade Mas eu sentia muita dificuldade Quando tinha um trabalho Na universidade Que precisava entrevistar Algum profissional Era sempre muito difícil Ninguém era disposto E eu sempre me propus A falar não Quando eu estiver formada Eu quero ser essa pessoa Eu também gosto muito disso De fazer essa ponte Então Independente de ser só Na psicologia Assim Tanto na área da dança Quanto na questão da adoção E mesmo nas questões Da psicologia Eu sou muito disponível Então podem me procurar Então podem me procurar lá Nas redes sociais É Fran É Fran Melati Na rede social é Fran Melati Não é Fran Franzoni Mas encontra com bastante facilidade E o grupo da adoção também Que acho que é assim Lá a gente tem muita coisa Tem vídeo gravado Tem muita informação Que realmente ajuda Esse passo a passo Das pessoas A clarearem Um pouquinho Não, a gente vai colocar Nos cards No card Todos os dados Para o pessoal procurar Muito bem Então fechamos Cerramos o nosso episódio Muito obrigado Pela tua presença Muito feliz em estar aqui Obrigada pelo convite Bem legal Nos vemos pelas Pelas redes sociais Pelas Pelos vínculos da vida E também a gente Acaba se encontrando Exatamente Pelas ruas de Francisco E na academia Esperamos que o Énico persista Eu vou seguir Estou engajado Vai ser Thundercat também Vai, vai, vai Eu não tenho tanta pretensão Mas de repente Se vira um Snarf O Snarf Eu estou ali Não dá para ser o Pantro Muito menos o Lion Mas o Snarf Talvez um Willikin Mas tudo bem Vamos nos esforçar Isso aí Então tá bom Cerramos Fechou Tchau Tchau